A nova história, a tia vai mostrar... Tem livro 1 ainda? Não, 2 já. Ah, tá. Nós estamos na segunda história. Espera aí que a tia vai compartilhar. Eu quero ler a parte da história. Beleza, adorei. Então vamos lá. A tia vai apresentar para ficar mais fácil a gente seguir o livro, tá? Eu quero ler. Espera aí. A nossa história, gente, vai falar da Tata, porque agora ela vai entrar na escola também da inteligência. A gente está apresentando? Vamos começar a apresentar. Espera aí. Eu gosto da Tata. Que página? A Tata e a Tata, né? Gente, está lá na página. O texto começa na página 63, tá? A tia vai mostrar aqui. Espera aí. Não está ainda apresentando, tia. Não é. Está apresentando. Quando o computador cria vida, né, gente? Não obedece os comandos do dono. Agora vai. A gente está apresentando. E a Tata. Eu já estou na página. Eu senti, tia. E a Tata? Eu já estou na página. Ah, 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 ah. Ah, tá. Agora foi. É, porque eu tenho que desligar aqui. Espera aí. Isso. Toda vez não é com a voz robótica, né? Página 63. A tia está apresentando. Tá? Mas primeiro, qual é o nosso tema? Tata, uma cobra enfrentando o preconceito. E a tia, né, sempre pesquisa, vai lá na Bíblia, procura ou uma passagem, uma história, ou um versículo pra gente entender. O que é esse tema, né? O que é que o Senhor já tinha falado sobre esse tema? Qual é a direção que Ele já tinha deixado pras nossas vidas? E olha esse versículo que eu achei. Não tinha lido ele ainda. É, fala o seguinte, está lá em Tiago 2, 9. Mas, se tratem, se tratarem os outros por favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Ou seja, preconceito, pessoal, é também o pecado. Se eu trato o meu colega, né, com indiferença, com falta de amor, eu estou cometendo um pecado também. Porque o Senhor Jesus, Ele vem nos ensinar a amar o próximo. Né? Então, amar é respeitar a diferença da cor, do tamanho. O que é que você acha? Onde você está? 63, Pedro. Hã? 63. Leia 3. 70 ou 60? 60, meia 3. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. No baixo passo aqui. Pera aí, rapidinho. Só a gente terminar a nossa reflexão e fazer a oração. Então, eu não tinha lido esse texto, né? Onde fala que tratar o outro com favoritismo, ou tratar um melhor do que o outro, é pecado. A tia não sabia. Eu achei muito importante, porque além, né, de estar desrespeitando na lei do homem, nós também desrespeitamos na lei de Deus. Então, nós temos que amar, né, cada um do seu jeitinho, não é verdade? Aprender, respeitar, trabalhar com o colega, porque a Esté é diferente da Júlia, é diferente da Sofia, né? O Pedro é diferente do Lucas e a do Davi. Então, cada um tem as suas características, né? Ah, eu sou da igreja Maranata, mas tem a outra que é de outra igreja, da Batista, da Wesleyana. E nós temos que nos amar, né, indiferente do nome da nossa igreja. Porque nós vamos morar, ó, juntinhos lá na eternidade. Então, nós temos que respeitar as diferenças, tá? Porque é assim que o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar. E não é as nossas diferenças que nos separam. Nós temos que usar, né, o ensinamento do Senhor pra nos unir, tá? Então, vamos lá. Tá apresentando. Clica aí na apresentação da tia. Página 63, mas tá apresentando. Ok? Então, a tia colocou aqui, ó, uma imagem, uma não, várias imagens, sobre o preconceito. Mas antes da gente ler o texto, eu quero que vocês digam o que vocês sabem sobre o preconceito. Ó, já ouviram falar sobre essa palavra? Sim, tia, eu sei. Tia, página 66, né? Eu sei, tia. Você é 33, tá? Sei. Peraí que a tia escreveu, vou escrever de novo. Página. 63, que é o 6. Isso. Mas tu vai falar depois? Pode falar, Sofia. O que que você sabe sobre o preconceito? O que que você já ouviu? O que que você acha? O preconceito é quando fala assim. Ai, você sei. Você é branco. Ou magnify. Luan. A coleguinha está falando. Espera um pouquinho, tá? Pode falar, Sofia. É quando alguém fala assim. Ah, você, você é toda preta, você não é branca. Aí, quando a gente ofende o outro por causa da cor, né? É. Às vezes, tem pessoas que não querem brincar com o outro, ou ofende verbalmente. Isso acontece muito. Então, a tia colocou aqui vários exemplos. Olha, também existe preconceito quando uma pessoa tem mais dinheiro que a outra. O primeiro desenho, vou apresentar aqui, peraí, para a maior. O primeiro desenho mostra o preconceito sobre condições financeiras, né? Então, um tem mais condições, tem uma família com mais força, mais bens, e o outro não. Isso também é um motivo, às vezes, que gera preconceito. A cor, porque a Sofia deu o exemplo. O segundo desenho, olha, ser humano não é não ter preconceito. Então, aqui, as duas cores, né? A pessoa clara e a pessoa negra. Também, preconceito, quando a pessoa, né? Às vezes, está mais gordinha, ou às vezes, ela está muito magra. Aí, sempre alguém tem um comentário a fazer. Nossa, mas você está tão gordo. Aí, a pessoa imagina, nossa, mas você secou? O que aconteceu? A gente vê muitos comentários, muitas frases em relação a isso. Também é uma forma de preconceito. Às vezes, a pessoa está ali passando por uma situação emocional, precisa tomar algum medicamento, que faça, né? Leva a engordar, ou ansiedade. E aí, vem alguém e faz alguns, né? Certos comentários. E deixa a pessoa ainda pior. Então, a gente tem que vigiar o que a gente fala. Se a gente está ofendendo o nosso próximo, né? Será que eu gostaria que falasse assim comigo? A tia era tão magrinha. Que todo mundo achava, falava se a tia era formiguinha. A tia também, né? Na minha época, a gente tinha muito... Acontecia muito bulho. Mas a gente nem sabia esse nome. Assim, por exemplo, eu não estou te ofendendo, tá, tia? É um exemplo, tá? Tá, pode falar, Tia. Imagina assim, que você falou que você era magra. Alguém poderia falar assim. Olha, você pegou um paliço. Ih, pois é. Meu apelido era formiguinha, era pirulito. Por quê? Só tinha cabeça. Eles falavam que eu era o palitinho do pirulito. Meus colegas. Era bíblico, era desse jeito. Mas só que a gente não sabia, Sofia, sobre bullying. Esse termo tem pouco tempo, né? Que ele vem sendo divulgado, trabalhado nas escolas, né? E a gente, um ofendia o outro porque a gente não tinha conhecimento emocional, sobre inteligência emocional. Não tinha, não. Então, um falava, o outro também. E virava uma bagunça. Mas hoje, né? Nós já sabemos e já aprendemos que temos limites. Temos que respeitar as diferenças, né? Mesmo que eu pense algo, será que se eu falar, eu não vou estar ofendendo o outro? Será que se falasse comigo, eu também não estaria, ficaria magoado? Então, a gente tem que pensar antes de agir, de reagir. E pensar nas consequências, tá bom? E aqui, por último, a nossa imagem. Uma escola, né? Com todos, olha. Da China. Isso. Pessoas diferentes, né? Com culturas diferentes, mas que se respeitam. Então, não existe, pessoal, uma cultura mais importante que a outra. Não existe um jeito melhor de viver que o outro. Não. Somos diferentes e temos que respeitar, tá? E muito. Pode falar, Sofia. E muito. Então, tem coisas, pessoal. Por exemplo, lá na tribo indígena, tem gente, situações que eles acham certo. E nós vamos achar muito diferente. Né? Porque a nossa cultura é completamente diferente. Mas, eles têm a lei deles, né? Que é diferente. Que protege a cultura. E nós temos que respeitar. O que é respeitar, então? Tia. Pode falar, Ney. Vai ter história hoje? Vai, rapidinho. Vai ter o jogo pra gente ver quem tá ganhando, quem tá perdendo, se vai desempatar. O pão de queijo ou o caixão? O que é caixão? Era pão de queijo ou cachorro quente, não? Não sei. É muito difícil de caixão, tia. Ai, meu Deus do céu. Vocês são engraçados, né? Então, tá bom. Vamos ver quem vai ganhar. Mas, o que vocês sabem sobre o respeito? Fala aí pra ti. E lá, você. É uma coisa digna que você ganha, não compra. Mas, você precisa de dignidade e de brinco. Nossa! Falou tudo, hein, Pedro? E mais? Todo mundo concorda com Pedro, Esté? Pedro? Verdade, tia. Júlia. Júlia Pinheiro. Júlia Gonçalves. Só pra lembrar, eu tenho o seu voto. Ah, então tá bom. Gente, o respeito é mesmo quando eu não faço igual, mesmo que eu não concorde, mas também existe um limite ali. Eu tenho que respeitar a ideia, a opinião do outro. Ah, tia, mas eu penso diferente. É o direito seu pensar diferente. Mas, não precisa brigar porque eu penso diferente. Não é verdade? Se eu brigar com alguém, eu não vou conseguir mudar a ideia da pessoa. Eu vou conseguir mudar mostrando com atitudes que aquilo que eu estou falando é muito bom. Tá? E se a pessoa não quiser viver como eu vivo ou seguir os mesmos jeitos ou cultura, não tem problema. Cada um tem direitos de viver a sua. Mas, com respeito, sem brigar. Eu posso brincar com a Júlia e ser amiga da Júlia. Né? De todos vocês. E a gente pode ser de igreja diferente. É um exemplo. Né, Amanda? Que Júlia, tia? Todas elas. Tanto a Pinheiro, quanto a Gonçalves, quanto a Sofia. Tá? É um exemplo que a tia está dando. Nós somos um grupo diferente, podemos ser amigo. Sem brigar e sem discutir. Agora, se a tia falasse, gente, a minha igreja é a melhor. Vai dar briga? Todo mundo. Vai. A dele é melhor. Vai, vai, vai. Então... Porque a gente tem costume com ela. Pois é, Pedro. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai entender, ó. Todo mundo vai entender certinho o que a tia quer dizer. Mas Jesus, quando ele veio aqui, ensinou, andou com as pessoas e passou os ensinamentos. Ele gerou paz? Levou uma palavra de paz? Ou de briga? De paz. Então, a nossa diferença, tá, Sofia? Não pode trazer briga. Tem que trazer paz. Onde tem respeito, tem amor, tem paz. Tá, Amanda? Então, vamos lá para o nosso texto e depois a gente disputar lá no nosso jogo. Quem estava ganhando, gente? A tia não linda. Depois eu vou ter que olhar. Espera aí. A menina. A menina. A menina. A menina. A rodada. Pessoal, olha a página. É 63. O pão de queijo estava ganhando. Todo mundo conseguiu achar a página? Quero ler. Ah, pode ler, então. A tia vai só não passar aqui que dá para anotar enquanto isso. É 53, tá? Pode ler. Pode começar a ler. Dá um barulhinho aí. Quem falou que era o ler, tia? É o Pedro? Tia, é 63? Isso. Vai começar, Amanda? Então, ok. Pode começar. Oi, a Isa. Oi, a Isa pediu primeiro. Então tá. Então, pode começar depois da Amanda. Tá, Amanda? Vai revezando. Então tá. Posso começar, tia? Pode. Não, tia, quer rapidinho. Quando é, Amanda, terminar, eu posso ler? Pode. Então, vamos lá. Na Escola da Inteligência da Floresta Viva, brincar, imaginar, criar. Era muito importante para desenvolver a inteligência. Por isso, sempre que brincavam, os alunos também aprendiam muito. Dessa vez, os alunos estavam brincando de pico e esconder. Babá começou a brincadeira. Fechou os olhos e começou a contar a seguinte. Um, dois, três, quatro. De repente, apareceu, atrás de Babá, uma cobra Cacabel. Cacabel era um jovem, não forte, poderosa, musculosa. Ela se aproximou-se, silenciosamente. O grilo de Galá saiu do seu esconderijo. Deu uma piada no Babá e viu a enorme Cacabel. Ela já estava no apelo de Aconte. A cobra, pule, Babá, pule. Babá deu um pulo para a frente. Ficou gelado e gritou. Socorro, socorro. A cobra quer me comer. Amanda. Oi. Pode ler. Mas a Cacabel virou-se com raiva. Fuja você, onça. Basta uma picada para matá-la. E mexeu seu guiso. Sassá se afastou e gritou. Suba na árvore, Babá, suba. Mas como? Não sou perereca. Não suba em árvores. Era tudo que a Cacabel queria ouvir. Voltou-se para ele e deu outro bote. Errou. Deu mais um e outro e ainda outro e errou todo. De repente, Babá caiu na risada. Há, 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 há. Não adianta tentar me pegar. Eu aprendi como digalar o hábito da leitura e os livros me ensinaram a distância dos botes das cobras. Agora, do curso terceiros. Há, 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 há. Nenhuma cobra pode me pegar. Há, 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 há. Ah, Sofia. Eu aprendi com Babá. Oi. Depois, Amanda, deixa a Amanda terminar. Você lê a outra, tá? Pode terminar, Amanda. É o Pedro que pediu? Hã? Pode, Pedro. Depois da Sofia, você lê, tá? Tá. Manda a Sofia e você lê. Pode ir, pode terminar, Amanda. Todos ficaram admirados com Babá. O Javali Pepe falou. Mas não é bom brincar com cobras. Sim, elas são perigosas e venenosas. Disse o professor. A cascavel mexeu seu guiso para ele e perguntou. Quem é você? Acho que te conheço de algum lugar. Sou o professor Corujão. Hum, me lembrei. Foi você quem organizou uma Olimpíada na Floresta Vida. Me lembro bem. Como pode um professor me rejeitar? Porque sou diferente? Sofia. Boa, tia. Ó, senhora. O professor abaixou seus óculos e... Óculos. Ele sabia reconhecer seus heróis e sonhava que seus alunos aprendessem e reconhecessem os deles. Os erros, tá? Ai, jovem cobra, você tem razão, eu estou errada. Agir com preconceito. Reconceito, o que é isso? Tia, eu posso ver um pouco, tia? O preconceito é você julgar alguém sem antes conhecê-lo. Melhor, 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 melhor julgar pela sua aparência ou por aquilo que você acha que ele é. Muitas vezes agimos assim. Tia, eu posso ver um pouco, tia, por favor? Sim, eu posso ver um pouquinho, Júlia. A tia só vai comentar aqui e depois a Sofia ou o Pedro, tá? Só um pouquinho. Gente, aqui o professor... Tia, meu menino tem duas páginas. Tá bom. Aí o Pedro lê duas e a última a Júlia, tá? Pra te finalizar. Então vamos lá. Aqui, pessoal, o professor explica o que é preconceito na página 69, tá? Por que ele agiu errado com a cobra tatá, viu? Quando ele falou com ela assim, olha, que é melhor não brincar com cobra, porque as cobras são perigosas, né? E elas são perigosas, ele, né? Sem querer, ele não tinha pensado antes de falar. E aí nós vamos descobrir o que aconteceu depois. Pode ler, Sofia, a outra, depois o Pedro. Até eu, o professor, posso agir dessa forma, sem querer. Precisamos sempre lembrar que os frágeis, regem, têm... Que jeito. Que jeito. Que jeito. Gente, mas os fortes os incluem, os acolhem, ou seja, os abraçam e os valorizam. Tassá também reconheceu o erro. E eu, preciso aprender a valorizar os diferentes, desculpe-me, cobra. Em seguida, diga lá, perguntou, quem é você? Meu nome é Tatá e dizem que eu sou muito teimosa. Essa Tatá, até hoje temando, gente. Pode ler, Pedro. Página 71. Teimosa? Sim, sou uma cabeça dura. Tatá, quer ser nossa amiga? Quer fazer parte da nossa turma? Diz Babá, estendendo as mãos para ela. O quê? O quê? Eu ataquei e você estende as mãos para mim. Pode ler. A tia pulou uma aqui. Página 72, tá? A tia pulou a página 72. Pode ler ela. Ela foi emocionada com os olhos cheios de lágrimas. Ela olhou para o professor. Você me aceita? Será um prazer, Tatá. Todos podem mudar. Basta que se eduquem. Você não tem só defeitos, mas grandes qualidades. E corajosa. E corajosa. Rápida no raciocínio e muito honesta. Agora a Júlia vai ler a 73 para terminar. Pode ler, Júlia. Tá bom, tia. Tatá se alegrou muito. Nunca haviam elogiado suas possibilidades daquele jeito. E todos aplaudiram a mais nova amiga. O professor ficou muito feliz com mais uma aluna. E a turma crescia. Um grilo falador. Um macaco que animava frequentemente confusão. Um sapo que gostava de sombra e água preta. Um davalinho pessimista. Uma onça muito nervosa. Uma cobra muito temosa. Que reuniu para aprender a pensar, para aprender a ouvir as questões mais importantes da inteligência. E, tia, eu vou ler a minha tia. Eu vou ler a minha tia. A gente pode caminhar ela. E depois eu vou fazer uma pergunta. Tá bom. Tia. Qual o fraco que eu vou ler? Os portos sabem que o que eu vou ler? Os portos sabem que o que eu vou ler. Os portos sabem que o valor é igual. Cada um de nós é único. Apesar de sermos semelhantes. Somos também muito diferentes. Vamos lá, meu amigo. Vamos acabar com o meu, como eu, seu, como o nosso. Preconceito aprendendo a respeitar, acolher e valorizar. Cada um com o seu jeito. E eu tenho uma pergunta. Como que todos esses vídeos, o bebê, o sapo, o que eu esqueci o nome dele? Babá, o sapo, o babá. A unça, a unça, a unça. Sassá. É, sassá. Como é que eles conseguem transformar a escola da inteligência? É, é uma história, né? É uma história, né, Júlia? Agora, a unça, a unça. É uma história, né, Júlia? Agora, a unça, a unça. Vamos contar a musiquinha? Pode, vamos. Vamos juntos. Vamos lá. Só os pratos rejeitam. Só os portos sabem o que você faz. O que o porto sabe o que você faz. O que o porto sabe o que você faz. Cada um é único. Apesar de que você faz. Vamos ser muito grande. Vamos nos diferentes. Vamos nos amigas. Vamos nos amigas. Vamos nos amigas. Vamos nos amigas. Cada um tem o seu jeito. Muito bem. A tia vai deixar a musiquinha. Pode continuar, Sofim. Cada um tem o seu jeito. Ah, a tia vai deixar a musiquinha lá na plataforma. Tá? Porque agora nós vamos juntos, né, refletir. Olha como essa história, gente. É muito linda. E a página que eu esqueci de te colocar a foto aqui é a mais fofa. Que a Tata tá chorando. Olha, com os olhos cheios de lágrimas. E dá para o coração da gente até derrete. Página 72, olha. E ela pergunta ao professor se ele aceita ela lá, né? E vocês observaram? Quando a Júlia fez a pergunta, eu tinha parado para pensar a mesma coisa. Quando fala no final, olha, um sapo que amava sombra e água fresca, um javali pessimista, uma onça nervosa, uma cobra temosa, um macaco que sempre arruma confusão, e um grilo falador. Imagina essa galera toda junta, pessoal. Sabe por quê? Porque cada um tem uma característica diferente. Um é falar do outro. Não basta de ficar quietinha, né, Pedro? Pode ficar. Cada um tem, tia. Cada um tem as suas necessidades de aprender. É, de aprender as suas necessidades. Isso, sua característica, né? Cada um tem seu jeitinho de ser. Um fala mais, o outro fica mais quietinho. A Tatá falou que é temosa, mas ela também tem características muito bacanas, porque ela é honesta, né? Ela é rápida. Corajosa. E corajosa. Honesta. Eu tô desenhando. Ah, deixa eu ver. Tá colorindo? Lá no livro, gente, tem as páginas em branco, vocês podem colorir, enquanto a gente vai, né, descobrindo sobre o que é vocês. Pode falar, Issa. Posso mostrar a minha Sassá, que eu colori? A Sassá? A Tatá? O meu livro eu queria colorir, mas o meu não tem lugar pra colorir. Ó, tia, eu tô assim, ó. Tia, eu tô assim. Tia, eu tô linda. Obrigada. Fui imitando nessa daqui, ó. Ficou perfeito. E olha, coloriu logo na hora que ela ia dar o bote, né? Tentando pegar o babá, gente. Que aperto, hein? Até na hora da brincadeira na floresta, sem emoção, viu? Dá outra aula, né? Nós descobrimos. Né, né, Júlia? Como que a Sassá entrou pra escola da inteligência? Ela não sabia agradecer, né? E chegou, mesmo que os animais salvaram a vida dela... Sempre querendo ser a melhor, né, tia? Sempre querendo ser a melhor, sair por cima, né, Sofia? E ela aprendeu que lá naquela escola da inteligência, ela, além de aprender a se relacionar, ela teria novos amigos, né? E a Tatá foi a mesma coisa. Imagina, ela só estava com fome. Ela nem conhecia o babá, ela só queria alimentar. E de repente, ela descobriu que ela poderia fazer novos amigos, mesmo que cada um tinha uma característica diferente da dela, né? E aí, ela começou, então, a participar da escola da inteligência. E aprender, e também ensinar, né? Todos nós aprendemos com o outro. E também todos nós ensinamos alguma coisa. Tia. E agora, pessoal, sobre o preconceito, nós vamos lá na página 60 aí. A tia falou? Deixa eu olhar direito, deixa eu voltar. 69? Tia, agora olha os outros desenhos. Como que eles ficaram? Eles ficaram assim, ó. Nossa, ficou perfeito. Olhando aqui, parece que é a do livro, né? Vocês conseguem ver? Parece que é a imagem do livro mesmo. E aí, pessoal, lá na página 69, a Tatá puxou, deu um puxãozinho de orelha no professor. Porque ela falou assim, ué, mas você, professor, né? E você não me aceita aqui? Como assim, né? Eu lembrei de você. Você organizou a Olimpíada. Mas como um professor pode rejeitar por eu ser diferente? Aí o professor, gente, ficou todo envergonhado. Olha o rostinho dele nessa foto aí. Nessa imagem da página 69. Ele ficou todo envergonhado. Mas ele, né, era uma pessoa muito sábia. E ele ensinou para os alunos naquele momento que até o... E aqui é o olho dele bizarro. Quando ele tirou o óculos, ele também com a polpa. Ficou diferente, né? E ele, então, aproveitou aquele momento, pessoal, para mostrar que até os professores podem errar. Mas errar é normal. O que não é normal é permanecer no erro. Então, ele reconheceu que errou, pediu perdão, né? E ainda explicou que ele cometeu uma atitude de preconceito. E o que é esse danado desse preconceito, pessoal? Pode ler aí, ó, embaixo. Vamos ler juntos? A última figura é da página 69. Olha, preconceito... Vamos lá? Coisa ruim. Isso que eu sei. Ah, alguém? Página 69 embaixo, olha. A última aqui, ele conversou no catatá. O professor conversou no catatá. Vamos ler juntos? Todo mundo? A Isabela está lá no picolé dela para amenizar a dor. Vamos lá, Isabela. Segura o picolé um pouquinho e vamos ler. Vamos no 3? Todo mundo? Então, vamos lá. Preconceito é você... Liga o microfone, vamos lá. É você julgar preconceito é você julgar julgar alguém sem antes conhecê-lo melhor. Julgar pela perfeita que você acha que ele é. muitas vezes é você julgar não, 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 Então, vamos. No 3, todo mundo, está na tela. Preconceito é você julgar também. É você julgar a gente tem a gente que você é o melhor julgar pela perfeita que você acha que ele é. muitas vezes a gente não disse. Ok. Então, acho que nós já gravamos, né? Quando nós pensamos, olha, que alguém é alguma coisa ou faz algo que não é legal, só por ver a pessoa. Sabe? Espera aí, só um pouquinho. Ah, desculpa! Tá bom. Então, outra coisa, pessoal, é, às vezes a pessoa está suja na rua, vai pedir alguma coisa para o cima, né? Às vezes a gente pode pensar que ela vai pegar algo, é um preconceito. Ah, tia, vou falar assim, ah, eu nunca pensei? Não. Hoje o mundo está tão violento que a gente tem certos medos, Mas o que a gente não pode é permanecer no nosso erro, tá? É julgar sem dar oportunidade da pessoa, né? É, mostrar o que ela é. Ou chegar num lugar, né? Às vezes, é julgar pela aparência, às vezes a pessoa está chegando do serviço, está suja, mas não quer dizer que a pessoa não se cuida, porque ela estava trabalhando, passou no banco, ou em algum lugar, ou no supermercado para comprar algo, né? Então, é não julgar pela aparência, é... Conhecer a pessoa melhor, às vezes a gente chega num lugar, ah, chega uma luna nova na sua, a primeira coisa que vem na mente. Ela parece chata. Pois é, aí ela chega com aquela mochila linda, toda brilhosa, com uma tejoula rosa, o que é que vem na mente? Parece chata. Também, Cé, de novo, né? Nossa, essa luna é muito chata, ou então, muito exibida. Será que a gente pensa assim? Alguém colocou uma pergunta aqui, espera aí, Isabela. Mas quando você conhece ela, você colocou, Isabela. Meu Deus! Que desastre! Oi! Eu vou pegar meu rebeco. Ô, Tito, o que você está falando de coisa diferente? Espera aí, Catia, ela... Hein? Espera, só um pouco, Nícolas. É isso que eu posso. Espera aí, só um pouco. É isso que eu posso. Eu vou pegar meu rebeco aqui. Vamos lá, meu Pinha. Depois do meu rebeco. Nícolas, a Tia está falando sobre o preconceito. É de graça também mesmo. Por exemplo, se chega alguma aluna diferente, né, no primeiro dia de aula que ela chegou, qual é o primeiro pensamento que vem na mente? A Issa falou, ih, deve ser chata. Eu acho que 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 tá junto. Ah, você não vai pensar então que ela é chata? Ou nega? Minha resposta, eu posso falar minha resposta? Eu posso falar a Sofia pra desligar o microfone? Só se... Eu não tô escutando direto, não. Posso falar minha resposta? Pode falar, Tia. meu primeiro pensamento é será que aquele menino está se sentindo sozinho? Na hora do recreio eu pergunto pra ele se ele quer brincar comigo. Ah, parabéns. Que legal. Por quê, gente? Imagine vocês mudando de escola numa sala que vocês não conheçam ninguém. Ainda mais que já tá lá no colégio Rubia Coelho desde novinho. Já tá acostumado com os colegas, com os professores. Eu ia ficar assim. É um susto que a gente leva, né? Quando a gente muda. É igual mudar de serviço, mudar de cidade, mudar de igreja. a gente, né? Toma aquele choque assim no primeiro momento. Por quê? Eu não conheço ninguém e a gente sente sozinha, né, Pedro? E o Pedro pensou muito bem, olha, ao invés de ele pensar nossa, fulano é chato, ele vai pensar assim, nossa, deve que ele tá sentindo sol. Vou lá chamar ele pra brincar comigo. Muito bem. Mas também, né, Estéia? Pode acontecer naquele primeiro momento eu pensar que a pessoa não te acha. Eu só não posso continuar com esse pensamento. Tem que fazer igual o Pedro, né? Dá uma oportunidade convidar o colega pra participar do grupo, tá? Então, nós vimos hoje na aula de hoje, olha, os tipos de preconceito, né? Por causa de dinheiro, condição social, por causa da cor, né? Ah, gente, a tia não colocou nessa aula, mas a tia vai falar depois. As deficiências físicas também, tem pessoas que sofrem muito preconceito por causa da deficiência física, tá? Ou intelectual. E também, gente, é muito triste. Porque os nossos amigos, não é só porque a pessoa não tem um braço, uma perna, que ela não saiba brincar, que ela não possa fazer parte do grupo. ou porque ele é um deficiente visual. A tia, já sei quando a tia deu aula de educação física, eu tive alunos, né? Que tinham deficiência física, outros não tinham, mas quebraram o pé. Então, a tia adaptava todas as brincadeiras pra que eles pudessem participar. Meu irmão quebrou o dedo. O meu irmão quebrou o dedo. Né, Davi? Pode falar, Davi. O meu irmão quebrou o dedo. Pois é, mas ele tá bem, né? Graças a Deus. Não pode levantar. O meu irmão quebrou o dedo. O meu irmão quebrou o dedo. Em todos os momentos, tá bom? E aí, a tia fazia o que, então, nessas aulas? Olha, a tia fez peteca sentada. Quem já jogou peteca sentada? Alguém já tentou? Eu nunca fiz peteca, tia. Eu não sei jogar. Ah, mas a tia, quando a gente voltar, nós vamos fazer uma peteca, então. Cada um vai fazer a sua peteca. Tá? A tia vai colocar, posso colocar também lá no grupo, lá na plataforma. Quem quiser fazer em casa, com a mãe, pedir ajuda, porque precisa usar cola quente. Então, precisa de ajuda do adulto, tá? Pra não machucar. A tia vai colocar o molde lá pra vocês. Pode falar, Isabel. Quando a gente vai viajar, com a minha avó, né? Antes da pandemia, aí, no carro, ela falava assim, é, Daniel, quantas vezes você já chegou em casa com faixa no braço, com faixa no pé, com faixa em tudo? Com faixa em tudo? A gente chegava igual a múmia, não é sério? Todo faixado. É. Por quê? Jogando bola? Não, ele disse que subia em árvore, e caía. Nossa, meu Deus, nem me falo. Ele já disse que a primeira vez que eu caí esta árvore, ele não me subia mais. É, gente, eu falei que a tia gostava de subir em árvore, né? Porque era uma geração que não tinha muita tecnologia, então, a gente tinha que criar, né? Nossas brincadeiras, e a gente brincava muito, assim, em quintal, tinha muito quintal, tinha muita árvore, então, era muito gostoso. Mas tinha os riscos também, né? Tia, a minha vizinha, ela colocou um lustre na casa dela, minha mãe estava vendo, ela colocando, né? Ela falou, uau! Aí a minha mãe falou de novo, nossa, parecendo eu, quando eu era criança, vendo TV. Ah, é muito bom, né? A tia também inventa umas modas de vez em quando aqui, viu? E aí, pessoal, então, a gente voltando, né, sobre tratar todos iguais nessas aulas, a tia, a tia teve vôlei sentado, vôlei sentado é uma modalidade, tá, Amanda? A tia vai, esqueceu do jogo, não, mas vamos no jogo agora. Vôlei sentado é uma modalidade para olímpica, e, gente, acredite, todos os esportes, as brincadeiras adaptadas são muito mais difíceis. Depois eu vou ensinar vocês a fazer a peteca e vocês vão jogar sentado para vocês lhe falarem, tá? Se é mais fácil ou não, tá bom? Mas agora nós vamos para o nosso desempate. Deixa a tia apresentar aqui. Poco de batata, vai ganhar! Qual é o nome das equipes? A minha, a nossa, né? Eu não vou usar a minha. Só que eu acho que a gente vai mudar, meninas, para pão de queijo, o que que é? Pão de queijo, pão de queijo é bom, pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Mudava com a pão de queijo. Pode ser pão de queijo, menina. Isso mesmo, Júnior. Pão de queijo, meninas. E nosso índio vai ser eu gosto de batata. vou procurar com ele, tá? Eu gosto de... Tia, não é. Aqui, mas peraí, se a gente tem que colocar o desenho. Pode ser, enquanto a tia tá colocando aqui, pode terminar no desenho, tá? Peraí, deixa a tia só ver aqui. Posso mostrar meu desenho? A Sun, o Noel, o Davi, a Té... Ah, tá bem, tá bem equilibrada a equipe. Vamos lá. Pode mostrar. Olha. Nossa, ficou legal. Você contornou? Contornei. Ficou lindo. Deixa a tia ver, grandão. Nossa, tá arrasando, hein? Depois você me mostra quando você terminar. Mas eu ainda não terminei. Isso, quando você terminar, você me mostra. E a tia Daiane chegou. Já deu o nosso horário? Já. Já acabou a dez minutos. Então, depois na próxima aula a tia vai trazer outro junto, tá bom? Tá bom. Um beijo pra você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau.